Fala galera, eu sou o Fininho, tricampeão mundial de futsal, estou passando aqui para dizer que nos dias 14 e 15 de setembro estarei na Arena Jaraguá participando do jogo dos craques da Liga Nacional de Futsal, onde serei um dos homenageados pelo Hall da Fama. Muito feliz, contente, né, de poder receber um convite por toda a história que eu fiz no futsal, tanto nacional como mundial, mas é gratificante, né, poder receber esse convite e dizer que a Liga Nacional foi muito importante na minha carreira, onde eu tive a oportunidade de participar de várias edições, uma trajetória bacana, com vários títulos, e pode ter certeza que a Liga Nacional é a liga mais difícil do mundo, então muito feliz e conto com o apoio de vocês aí, com a presença, será uma grande festa e muito feliz de poder receber esse convite, então dia 14 e 15 de setembro estarei na Arena Jaraguá, valeu? Grande abraço, fica a todos com Deus!